E aí Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje a gente vai invadir as redes sociais da galera lá de Naruto. Vocês gostaram muito do primeiro vídeo, então eu tô lançando essa parte 2. Se esse vídeo bater 30 mil likes, eu solto outro desse. Eu tô botando essa meta altíssima porque esses vídeos são muito difíceis de fazer. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês passarem lá no meu Instagram. Lá a galera consegue me mandar memes, conversar diretamente comigo, ter spoilers dos vídeos. Escolher os próximos vídeos. Mano, é tudo por lá. Tô te esperando lá em arroba Grutaku. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Naruto, cadê você? Tô comendo machos. Desliga esse corretor, mas tá desligado. Naruto deve tá com Sasuke então. Larga tudo e fode comigo. Foge, quer dizer, fodo, quer dizer, fujo. Ah, então ó, essa conversa já entrega a conversa anterior. Eu preciso de um Google no meu cérebro e um antivírus no coração. E um Photoshop na cara, né? Caralho, mano, que isso, Hino. Aos invejosos que estão tentando me derrubar... Não se esqueçam que cobra rasteja. Cara, pizza é muito bom. Existe coisa melhor que pizza? Caralho, eu amo comer pizza. E eu bem que queria ser uma pizza pra você. Nossa, que isso. O quanto você me ama? Zero. Zero é redondo. E é parecido com a terra, que é enorme. Ai, Sasuke, como você é fofo. Naruto é iludido demais, mano. Não tem como. O quanto você me ama? Vai lá na janela, olha as estrelas e conta. É o quanto que eu te amo. Mais tarde de manhã? Exatamente. Ora, ora, eu tenho vários corações, mas não vou te dar nenhum. Estou indo embora. Vai sobreviver sem mim? Ora, mas é claro que sim. Você não é oxigênio. Sasuke sendo Sasuke. Senpai, me chama de mesa de aniversário e rouba uns beijinhos. Prefiro brigadeiro. Sonhei com você. Ai, como foi? Eu tocava a campainha da sua casa e quando você atendia, eu te matava. Credo, ainda bem que foi só um sonho. Será? Pera aí. Já volta a campainha, tá tocando o caralho. Esse genjutsu é muito poderoso. Cara, onde você tá? Tô na sua. Nossa, tô falando sério. Mano, que isso? Vocês chipam, mano. Eu não sabia desse chip não, na moral. Oi. Puta, que pariu de novo, não? Mas eu te amo tanto. Beleza, quer sair pra tomar alguma coisa? Sim. Então sai da minha vida e vai tomar no cu. Ai, cara, que pesado, velho. Eu tô muito puto, por quê? O Kisami tá enchendo meu saco falando que eu sou baixinho anão e essas coisas. Na próxima eu vou dar uma surra nele. Vai lá, cara. Dá uma cabeçada no joelho dele. Cara, que mal, velho. Oi, amor. E aí? Fala algo bonito pra mim. Sasuke Uchiha. Naruto sendo Naruto. Oi, fala. É que eu tô com calor e... Então eu resolvi puxar assunto pra você me tratar friamente, como sempre faz. Caraca, mano. Essa daí eu vou usar, velho. Oi, querido. Quem é? Seu grande amor. Pensei que você não tivesse meu número, Naruto. É a Sakura. Ah, mal, foi mal, foi mal. Sábado à noite, perfeito para jantar com a namorada e com os amigos. Mas cadê a namorada e os amigos? Me pergunto isso todos os dias. Tadinho do Shino. Foi o único que ficou solteiro, velho. Ah, não. O Kakashi também ficou solteiro. Mas o Kakashi é porque ele quer, né? Oi, oi. Sabe, você deveria vir aqui em casa qualquer dia comer uma parada que a minha mãe fez. Que parada? Eu. Que isso, velho. Oi, posso te convidar pra sair? Claro que pode. Então sai daqui, demora. Caiu no meu genjutsu. Você namora? Não, por quê? Ia pedir pra você ficar comigo. Pode pedir. Quer ficar comigo? Não. Tudo normal por aqui. Fala sério, mano. Oi, gatinho. Tô afim de dormir fora hoje. Coloca a cama no meio da rua então, otário. Caralho, o Sasuke é mal, mano. Como é seu nome? Gaara. Mas se escreve Gaara mesmo? Não escreve Robson. Que pergunta é essa? Vou sair com o boy amanhã. Finalmente! Me empresta uma blusa? Uma que me deixe bem gostosa. Ai, amiga, desculpa. Mas as minhas roupas não fazem milagre. Aino, como sempre, sendo direta. Gato, seu pai é padeiro? Meu pai morreu. Ah, mas você ainda é um sonho. Soldado caiu, mas caiu atirando. O que você acha da gente sair amanhã? Não. Tá bom. Que dia é melhor pra você? 30 de fevereiro. Então ok, tá marcado. Caraca, desde quando o Sasuke é bom em genjutsu? 30 de fevereiro nem tem, mano. Oi, gato. Posso te ligar? Pode. Mas eu não vou atender. Nossa, você tava linda hoje. Por quê? Antes eu era feia? Não. É que você tá mais magra. Quer dizer que eu era gorda? Nossa, hoje você tá difícil. Quer dizer que antes eu era fácil, Minato. Oi, Sasuke. Oi, olá. Se você não me responder, é porque quer ficar comigo. Oi. Ah, Sakura finalmente achou um jeito do Sasuke responder. Hoje o dia está tão bonito, o que vou chamar de eu. Não discordo. Sabe qual o motivo do meu sorriso todos os dias? Ai, qual? Kogat Luminous White. Caiu no genjutsu do Naruto. Orochimara, é verdade que você é traficante de órgãos? Sim, é verdade. Ai, que horror. Você não tem coração. Isso é uma crítica ou uma encomenda? Mano, o que é isso? Oi, gato. Tenho atos? Tenho. Então fala. Tenho atos. Ora, ora. Foi o que ela pediu, borracha. Alguém pode me recomendar um filme de terror? O Reflexo. Onde eu posso ver? No espelho. Caiu no meu genjutsu. Linda, eu tô sempre pensando em te ligar, mas tem uma voz que não deixa. Ai, que fofo. Mas o que essa voz diz que não deixa me ligar? Ela diz assim. Seu saldo é insuficiente para completar essa ligação. Ah, mano. Essa voz aí também sempre tem no meu, véi. Uhum. Vou almoçar agora. Beijos. Vai lá, bujão. Que? Beijão. Beijão. Opa. Caralho, quase, hein? Shikamaru. O Sasuke saiu e deixou um bilhete na geladeira falando que acabou tudo. Mas eu abri a geladeira e tava cheia de comida. Não tô entendendo. Ué, você olhou no congelador? Ah, não, mano. O Naruto é muito lerdo, véi. Oi. Não dá pra conversar agora. Tô com 10%. De bateria? Não. De vontade de falar com você. Nossa, mano. Que isso? Sasori me representa todos os dias com qualquer pessoa aleatória, véi. Senpai. Queria que tivesse algo entre nós. Eu também, Tobi. Sério? Tipo o quê? Um muro. Caralho, miserável. É um gênio. Oi, senpai. Oi, senpai. Tá me imitando? Tá me imitando? Viu a nova missão que a gente recebeu? Viu a nova missão que a gente recebeu? Eu te amo. Sim, Tobi. Eu vi a missão. Acabou a brincadeira. Não vou mais me imitar, não, borracha. Sasuke, acho que eu tô grávida. O número que você enviou não está disponível no momento. Eu sei que é você, Sasuke. Você escreveu VC. O número que você enviou não está disponível no momento. Agora ela não pode mais usar esse argumento. Tá gostando do curso de inglês? Sim, mas tô louco pra matar um tal de Will. Por quê? Toda vez que eu chego lá, eles falam Will come, Sasuke. Will come, Sasuke. Quem será que é esse Will, né? Will come. Ei, Gara. Oi, Kankuro. Sabe o Sasuke? Sei. Tá apaixonado pelo Naruto. Tô. Não, mano, não. Sasuke, eu te amo. Obrigado. Mas eu te amo muito. Então, muito obrigado. Sasuke sendo Sasuke. Sasuke, eu tava um tempo querendo falar isso. Eu te amo. Nossa, eu também. Também me ama? Não. Também me amo. Caiu no meu genshutsu. Saudade do teus. Que teus? Teus lábios. Hum, esse daí dá pra usar com a morena, hein, borracha. E aí, galerinha? Quem for diabético, me bloqueia. Porque o docinho chegou. Vai tirando o Choji de perto, porque o docinho chegou. Sarada, o que significa are you any? Você está preparado? Tô. Pode falar. É o que significa, caralho. Are you any? Let's go! Sasuke, quer ficar comigo? Não. O que foi que eu te disse mesmo? Quer ficar comigo? Quero. Caiu no meu genshutsu. Adivinha onde eu tô? Em casa? Na sua? Que mentira. Tô na sua. Cadê você? Tô na sua, não na sua casa. Você não sabe flertar? Ah, tá. Desculpa, eu sou burra. Você é louco. Não sabe nem flertar, borracha. O vídeo tá chegando ao fim, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Seu like é muito importante pro YouTube continuar te recomendando os próximos vídeos. Ah, e não esquece de passar lá no meu Instagram, arroba Grutaco. Tô esperando vocês lá, hein? Já deixou seu like e já se inscreveu? Então por hoje é isso. Tamo junto e... Falou!